Música Nesta sexta-feira, dia 18 de maio, é comemorado o Dia Internacional do Museu. Em Manaus, várias instituições prepararam uma programação especial para os visitantes. É a 11ª Semana Nacional do Museu. Contemplar objetos e cenários e aprender sobre cultura e história. É possível fazer tudo isso em um só lugar. Com o tema Memória mais Criatividade é igual a mudanças sociais, a 11ª Semana Nacional dos Museus movimenta 1.250 instituições em todo o Brasil. Ao entrar no museu, o visitante tem um contato com o universo de conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo da sua história. Por isso, a 11ª Semana Nacional dos Museus pretende estimular a população a conhecer mais sobre sua identidade e memória social. Essa Semana do Museu é uma injeção de ânimo. As pessoas começam a se falar, principalmente a gente tendo apoio da imprensa e tudo, começa a se falar de museus, que normalmente as pessoas não têm uma ideia legal de museu. O museu é um lugar meio chato, de coisas velhas, coisas antigas. Então, essas oficinas, essas coisas, dinamizam esse espaço. Cada museu guarda um tema específico, mas todos eles possibilitam que o visitante faça uma viagem ao tempo. Em Manaus, o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas está com uma exposição sobre os índios ticuna. A exposição ticuna em dois tempos é uma exposição que foi feita em uma rede de museus junto à Universidade Santa Catarina. Ela ficará seis meses e, em especial, agora, na Semana Nacional dos Museus, temos ao público visitas guiadas. Eles usam muitos remédios para curar os índios. Para aqueles que preferem saber mais sobre a evolução tecnológica, no Museu de Som e Imagem do Amazonas, a história da comunicação está retratada em objetos que até pouco tempo se mostravam como de alta tecnologia. Moedas antigas, esculturas e utensílios indígenas também podem ser encontrados nos acervos. Para a gente fazer essa inserção da sociedade, para vir no museu, buscar o conhecimento do museu, pegar suas raízes, fazer um descobrimento da história no ambiente que você vive. Até o próximo sábado, quem visitar os museus da capital vai poder conferir de perto a história é contada em forma de objetos e imagens, além de participar de atividades pedagógicas.